Letra de Emerson Russo, melodia de Maurício Peixoto, Inspiração. Letra presente, uma luz incandescente, embriagamente, e choro sorridente, as palavras se encaixam no alaia melódico, os joelhos se abaixam no gesto metódico, metaforicamente falam a língua e o paladar. É a música cantando, a inspiração que acabou de chegar, as palavras se encaixam no alaia melódico, os joelhos se abaixam no gesto metódico, metaforicamente falam a língua e o paladar. É a música cantando, a inspiração que acabou de chegar, quando ela vem. É sempre calada, sua bebida do bem, que se tapa o ancestral presente, uma luz incandescente, embriagamente, e choro sorridente, as palavras se encaixam no alaia melódico, Os joelhos se abaixam no gesto metódico, os joelhos se abaixam no gesto metódico, metaforicamente falam a língua e o paladar. É a música cantando, a inspiração que acabou de chegar, as palavras se encaixam no alaia melódico, os joelhos se abaixam no gesto metódico, Metaforicamente falam a língua e o paladar. É a música cantando, a inspiração que acabou de chegar, quando ela vem. É a música cantando, a inspiração que acabou de chegar, quando ela vem. Obrigado.